Fala meus amigos, saudações jubro-negras. Antes de ir para o vídeo, eu tenho uma notícia muito legal para contar para vocês, e é a One X Bet, que é o patrocinador agora do nosso canal, o DGFAR. Pois bem, para quem não sabe, a One X Bet é a maior casa de apostas do mundo, com parcerias com os principais clubes Barcelona, Chelsea também, divisões muito importantes como o Campo Ataliano, La Liga. A One X Bet agora, para quem é inscrito do nosso canal, está disponibilizando um bônus de até 100 dólares, para quem já quer começar com as apostas, para quem já quer apostar no nosso Flamengo, nos times que também quiser, fora também o Flamengo. O link está aqui no comentário fixado, o primeiro comentário fixado, vai estar o link, você clica, vai estar o nosso código promocional, é só clicar, vai lá, se cadastra, acessa e vença essas apostas com a One X Bet. Comece agora mesmo! Que eu tô passando sem a intenção de parar Anota a placa Tô em outro nível, pode tentar me alcançar Anota a placa Que eu tô tranquilo só no toque de um jaguar Deus abençoou minha vida Agora a granata entrando De beijar flor no bolso Hoje é só lobo e vanda Antigamente era só rolê na fã Titãzinho, os menores estavam as placas Saí do corre, o jogo virou De taiga quitado, hoje arsta safada Ficou facinho pra me chamar de boy As duas rodas Hoje não é mais calói Noto o falante, bate forte a minha voz Mãos calejadas, meu passado ainda dói Anota a placa Que eu tô passando sem a intenção de parar Anota a placa Anota a placa Tô em outro nível, não tenta me alcançar Anota a placa Que eu tô passando sem a intenção de parar Anota a placa Que eu tô tranquilo só no toque do jaguar De carro e portado, rolê o que que tem Divorço lotado, hoje eu sou vencedor Graças a Deus minha família tá bem Viro lembrança, tempo sofredor Cordão de diamante, presente pra mãe Hoje meu pai só anda sorrindo Traçando meus passos no caminho certo Agora eu vejo as coisas fluindo Anota a placa Que eu tô passando sem a intenção de parar Anota a placa Tô em outro nível, pode tentar me alcançar